Olá a todos, sejam muito bem-vindos a SBMTV. Estou aqui com o Dr. Marcos Wagner, o presidente da Sociedade Nordestina de Neurocirurgia, que está organizando junto com a Sociedade Mineira de Neurocirurgia esse evento, esse encontro científico aqui da Sociedade Nordestina de Neurocirurgia. Então, muito obrigada por nos receber, Dr. Marcos Wagner. Fala um pouco sobre essa iniciativa e sobre a importância dessa discussão científica aqui nesses dias. Vanessa, eu queria agradecer a oportunidade, dada o apoio junto da SBN e a Academia Brasileira de Neurocirurgia, para a gente vir aqui no interior do Nordeste. A gente sabe a dificuldade do SBN alcançar, por exemplo, uma cidade como João Azeiro do Norte, por questões de logística e etc. Então, a Nordestina veio como uma questão de regional, dar apoio ao colega local aqui para fazer um evento mais próximo à realidade. Então, é um evento ímpar porque nós trouxemos colegas do Brasil todo, praticamente, e a SBN veio também, queria agradecer mais uma vez esse apoio, para trazer o conhecimento científico para os neurocirurgiões locais, como também para os acadêmicos de medicina e profissionais da área da saúde, vamos dizer assim, popularizando a neurocirurgia, né? Que é uma ciência, às vezes, que espanta, que as pessoas, é um desafio, né? As doenças, trazer mais próximo, assim, da população, temas que antes nunca se havia discutido. E legal que a gente conseguiu também fazer uma cirurgia de transmissão ao vivo, de um serviço lá do sul do país, né? E, com isso, realçou bastante essa iniciativa. Excelente! Parabéns pelo evento, parabéns aí pela sua presidência. Um abraço a todos e fiquem ligados aqui na programação da SBN TV.